Olá amigo, mais um vídeo para a playlist do Qual é o melhor Power Clássico Nacional. Hoje eu estou aqui com o gradiente HA2. Então, hoje a gente vai fazer a verificação se o ripple da fonte aparece nesse amplificador antes da saturação dos canais. Então, eu vou repetir aquela técnica que eu usei antes. Eu vou usar aqui um alto-falante como monitor. Então, esse alto-falante vai ser ligado no amplificador através desse capacitor aqui. Então, esse capacitor aqui barra a frequência que eu vou usar, que é 1 Hz, 1 Hz e pouco. E deixa passar os 120 Hz, que é a frequência do ripple. Então, isso está ligado aqui na saída do amplificador. Também estão ligadas aqui as cargas. Então, eu vou saturar o amplificador com carga. E eu vou procurar o ripple, tentar escutar o ripple aqui indo para o outro-falante junto com o sinal de saída, que vai estar beirando lá os 190 watts. Vai até passar, porque eu vou saturar o amplificador. Então, a gente vai passar dos 190 watts. Então, a gente vai procurar esse ruído de 120 Hz, somado com a frequência fundamental que eu estou entrando aqui, que é de 1 Hz, 1 Hz e pouco. Então, para isso, eu vou usar o amplificador, esse alto-falante, o capacitor aqui para isolar a frequência baixa da frequência do ripple. Vou usar aqui um gerador, perto de 1 Hz. Vou monitorar aqui no osciloscópio como é que está a saída. Então, eu conectei um canal do osciloscópio aqui na saída, que é o canal amarelo. Então, está aqui na saída. O canal lilás está conectado lá no capacitor da fonte. Então, como eu tirei o banco capacitivo aqui de cima, que aqueles canecos ficam totalmente amassados, eu resolvi passar os capacitores lá para baixo, já que tem espaço. Então, eu passei eles lá para baixo. Depois, eu vou pensar em uma tampa para colocar aqui, nesse lugar, alguma coisa, para tampar ele. Os capacitores que eu coloquei lá ficaram bem colocados, então, eu vou deixar eles lá embaixo. São dois capacitores de 10 mil por lado, então, é igual a filtragem original. Então, eu vou levantar, aumentar o nível aqui nesse Kinobe. Esse potenciômetro aqui está um pouco ruim, então, ele tem uns ruídos. Vocês notem? Isso não é o ripple, isso é ruído de potenciômetro gasto. Então, eu vou aumentar aqui, vocês vão perceber aí. Por enquanto, não tem ripple. Então, eu vou aumentando aqui. Estou chegando perto da saturação. Por acaso, eu estou com o canal lilás monitorando o menos B da fonte. Poderia ser o mais B também. Então, eu coloquei ali, acabou conectando no menos B, então, eu já deixei ali. Então, geralmente, eu monitoro o mais B, aqui eu estou monitorando o menos B. Então, essa aqui de baixo é a tensão da fonte, que limita a potência de saída do amplificador, ou seja, o amplificador nunca consegue passar dessa tensão, porque essa tensão é que alimenta os transistores de saída. Então, os transistores de saída não tem como colocar mais tensão para fora do que a tensão da fonte. Então, quando a gente chega nesse limite, o amplificador satura os transistores de saída. Então, por mais que a gente aumente o volume, o amplificador não consegue colocar mais tensão. Então, aí vai ficando cada vez mais quadrada a cenóide. Então, isso aqui gera muita distorção harmônica, esse quadrado aqui. Então, quando o áudio chega aqui, ele fica instantaneamente desagradável. Então, eu estou bem perto da região da saturação. Então, não temos ripple na saída do amplificador. Volto para o amplificador, tem um movimento aqui de 1,5 Hz, mas não tem ripple aí no meio. Tem o barulhinho dos VUs. Aqui na frente eles estão batendo no final de curso, mas não tem ripple. Então, se a gente aumentar aqui um pouquinho mais, o ripple já aparece. Mas é porque a onda de saída encontra a tensão da fonte. A tensão da fonte é o limite. Então, ali acontece o ripple. Ali está os 120 Hz. Então, vejam que o consumo do amplificador abala a tensão da fonte. E esse abalo limita a potência. Se a fonte fosse estabilizada, ela chegaria até aqui embaixo, nessa linha reta, sem ter esse ruído. Então, a vantagem de um amplificador com fonte estabilizada é que não tem esse ripple nem quando a gente satura. Mas o amplificador com fonte estabilizada também vai saturar. Então, ele vai ficar com a onda quadrada, mas a onda sem ripple. Só que a fonte estabilizada, ela cobra um preço em potência e um custo financeiro para a gente implementar ela. Notem ali, então, o ripple acontecendo. Então, essa escadinha que tem aqui é o ripple. Então, a onda de saída do amplificador fica modulada pela tensão da fonte. Então, por isso que aparece o ripple saindo aqui. Então, eu vou baixar aqui um pouquinho. Aqui já não tem ripple. Aqui eu estou tangenciando o ripple. Então, conclusão aqui sobre o gradiente HA2 e a rejeição de ripple perto da potência da saturação. Ele rejeita bem o ripple. Então, eu vou colocar lá na nossa planilha que a rejeição de ripple desse amplificador é boa. Então, nota aqui que não tem ruído. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado e abraço.